Veja como é fácil contratar seu plano de saúde com a gente. Primeiro você escolhe plano individual ou plano empresarial. O empresarial é até 45% mais barato. Basta ter CNPJ, podendo inclusive ser MEI. E em seguida, nosso corretor apresentará as principais operadoras e a melhor opção para você, sua família e seus colaboradores. O próximo passo é preencher o contrato e enviar a documentação. A partir do pagamento do primeiro boleto, todas as vidas estão seguradas. Você passa a contar com o suporte da nossa equipe de pós-venda, que te ajudará em qualquer dificuldade. Solicite uma cotação através do nosso site, WhatsApp ou ligue.